O auxiliar foi promovido a técnico interino nessas duas últimas rodadas e aí ele treinou o time nesses últimos dias, já fazendo algumas modificações. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre essas modificações do Criciúma, porque agora quem está ao meu lado é Vladimir Marques, do caderno A Jogado, o repórter esportivo. Diga lá, Antero. Não, eu queria só te interromper, rapidinho, porque por favor, mostra a camisa aí do Vladimir Marques, que é camisa de jogueiro, viu? Era isso que eu ia fazer. Olha aí, abre os braços, Vladimir, dá um close aí, Marlon, dá um close aí. Eu não quero jogar bem, eu quero fazer gols. Quem falou dessa frase? Romário. Quem falou? Romário. Romário, é. Tá certo. E o Vladimir chegou no estilo, hein? O Vladimir chegou logo no estilo, fazendo gol, e o negócio vai ser esse logo mais, hein, Vladimir? Bom dia. Com certeza, Janice, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia ao André também aí no estúdio. E aí, e essa blusa, foi só para fazer a grande jogada mesmo, foi no estilo, você está incorporando que a situação vai ser estilo Romário. Quem vai ser o Romário dessa vez aí no Ceará, Vladimir? Eu acho que o Romário vai ser o Magno Alves. A gente está sempre apostando no craque, né, o Magno Alves é craque, terceiro maior artilheiro do mundo hoje em atividade, com o Cristiano Ronaldo e o Messi, né, eu acho que o gol vai ser dele, ele merece. Pode ser o predestinado aqui no estádio, ele já jogou, ele já jogou aqui no Criciúma, né? Ele já teve uma participação aqui interessante aí, do lado seu do Criciúma também. Então, eu acho que o Magno merece, pela toda a história que o Magno teve aqui no Ceará, ele merece sim fazer o gol do acesso. Eu acho que o Romário vai ser o Magno. Tá certo, esse é o Vladimir Marques. E esse Criciúma, hein, Vladimir? Por toda essa situação que o Criciúma estava nesses últimos jogos, alguns jogadores já estão se despedindo do time, o técnico Griso, técnico interino, ele vai apostar também na categoria de base para essa partida. Como é que deve pintar esse Criciúma para logo mais, hein? O Griso, ele é um ídolo do Criciúma, ele foi um camisa 10, o título do Criciúma na Copa do Brasil de 91, tem uma identificação muito grande com o clube e conhece muito bem os jogadores das categorias de base. E é um momento propício para isso, porque o Criciúma, como já não tem pretensões nem de subir e muito menos corre risco de rebaixamento, e tem muitos jogadores que também já rescindiram o contrato, então já está com o elenco reduzido, já está pensando no ano que vem. Então, o Griso vai montar a equipe mesclando com os jogadores da base e com aqueles que ainda têm contrato, né? O ataque do Criciúma vai ser formado por dois jogadores das categorias de base, o Andrew e o Calil, né? Que são jovens jogadores, apostas do Criciúma. E também tem o Nino, que o Nino também é da base do Criciúma, que também joga, porque tem jogadores também suspensos, tem vários desfacos do Criciúma também. Mas também tem aqueles jogadores que têm contrato, que são bons jogadores, o Giareta, o Zagueiro, que até está sendo pretendido pelo rival do Ceará, o Fortaleza. Tem o Barreto, que é um volante também, que ele é muito bom, e o Maranhão, que é um atleta também que vem se destacando, fez vários gols pelo Criciúma na Série B. Então, vai ser um time bem melescado, o estádio aqui provavelmente não vai estar lotado, o Criciúma vai jogar à vontade, mas a gente sabe que o Ceará tem um objetivo maior. Os jogadores do Ceará sempre dizem, quando vão enfrentar um time que tem menos pretensões do que o Vosão, os jogadores falam, o nosso objetivo é maior do que o deles, nós temos que vencer. Aí o Ceará tem que pensar assim, vai pegar um time que é franco, atirador, o Criciúma está em casa, o Grizo na entrevista coletiva e também na entrevista para o diário da Catarinense aqui, né? Ele falou que os jogadores vão tentar se despedir bem do torcedor aqui. Então, é o último jogo do Criciúma em casa, então eles querem se despedir da Série B, né? Com a vitória. Valdemir, já que você levantou essa bola, eu te pergunto, como é que o Ceará deve se comportar com todo esse cenário que envolve o Criciúma? Vamos fazer agora, Valdemir, técnico do Ceará, para fazer essa análise. O Alvinho Negro de Palangraba do Sul deve ser mais ofensivo, deve primeiro dar aquela estudadinha? Como é que você, se você fosse técnico, como é que você passaria essas informações para o seu elenco? Interessante que eu fiz essa pergunta na coletiva ontem para o Richardson, né? E o Richardson disse que o Ceará tem que manter a mesma postura. Ele não pode mudar a forma de jogar, faltando duas rodadas, para o fim do campeonato. Então, a postura de manter a posse de bola, tentar controlar o jogo, que foi a principal característica que o Ceará teve, né? Na Série B do Brasileiro. Então, na minha opinião, o Ceará tem que jogar da mesma forma, jogar como se estivesse... Não jogando em casa, porque em casa o Ceará tem uma pressão maior. Mas ele saber que ele é um time melhor do que o Criciúma. É óbvio que pela situação que o Ceará está, perto de uma primeira divisão, com jogadores de qualidade que o Ceará tem, o Ceará tem que se impor. E fora de casa, a gente sabe que o Ceará é um visitante muito bom. O Ceará tem a segunda melhor campanha como visitante na Série B, conquistou 27 pontos fora de casa. 52% de aproveitamento. Então, ele tem que se impor aqui. A gente sabe que o estádio não vai estar lotado. Deve ter muita torcida do Ceará aqui no setor de visitantes. Então, o Ceará tem que partir para cima do Criciúma mesmo. Claro, como a gente falou aqui, os resultados paralelos podem fazer com que o Ceará jogue apenas pelo empate. Mas eu acredito que o Ceará tem que manter a postura, não pensar nos resultados dos outros jogos e jogar para ganhar mesmo. Antes da gente passar essa bola, esse assunto para os nossos comentaristas, apresentador e o nosso André Ribeiro. O Richardson, ele falou sobre essa postura que o Vladimir comentou aqui com a gente. Como o Ceará deve se comportar para essa partida? E a gente vai acompanhar agora o que é que o volante do Ceará falou. A gente não pode mudar o que a gente vem fazendo durante o campeonato todo. A gente tem uma das melhores campanhas jogando fora de casa, dentro da competição. E a gente não pode mudar a característica do nosso time. O nosso time é um time técnico que tem posse de bola durante os jogos. Mesmo jogando fora de casa, na maioria dos jogos a gente consegue ter mais a bola do que o adversário. Então a gente não pode chegar num momento decisivo desse e tentar mudar o que a gente vem fazendo dentro da competição. A gente tem que fazer o nosso melhor como a gente vem fazendo, não mudando a característica do nosso time, para que a gente possa fazer mais um grande jogo e saia de Criciúma com o nosso acesso. E a gente falando sobre essa situação do Criciúma, Vladimir, continua aqui com o Vladimir. O Criciúma está na décima tabela, a gente está voltando aqui com 47 pontos. Não pensa mais em nada, não tem mais pretensão, mas tem que tomar cuidado, alerta, porque pode estragar a festa alvinegra, hein, Vladimir? A gente espera que não, né? Que o Criciúma, ele seja um adversário acessível para o Ceará, né? Porque, como eu falei, o Ceará tem um time melhor e com certeza vai se impor aqui. Eu acho que o Criciúma tem, claro, tem a motivação dos jogadores que querem se manter no ano que vem, jogadores da base que estão começando, que querem mostrar serviço para o treinador. A gente sabe que tem tudo isso, tem aquelas motivações, claro, menores do que um acesso, do que uma permanência. Mas que, claro, o Criciúma vai tentar ganhar aqui, mas se o Ceará se impor, eu acho que o Ceará consegue a vitória e consegue o acesso. Os meninos no estúdio estavam falando sobre destaque do Alvinegro, que citaram aí do Richardson. Para você, quem é o destaque do Ceará nessa temporada, hein, Vladimir? Eu acho que o Alvinegro é o destaque do Ceará na temporada. Ele é um goleiro que vem crescendo muito de produção ao longo dessa trajetória dele no Ceará, que começou em 2015, né? Quando ele foi herói daquele acesso, desculpe, da permanência do Ceará na Série B e vem evoluindo muito. Eu acho que ele, é claro que o goleiro não faz gol, mas o goleiro faz defesas importantes. Então, por mais que o Ceará tenha um meio campo muito consistente, que tenha uma defesa muito boa, o Everson está lá atrás para defender, né? E a gente sabe que muitos jogos, o Everson fez defesas que garantiram os resultados para o Ceará. Eu acho que ele é um dos destaques e ele merece, junto com todo o grupo, claro, ele merece esse acesso. Lima? É, o Lima foi um jogador que veio emprestado do Grêmio. Ele veio sem muito alarde para cá. O Ceará observou o Lima naquele jogo da primeira liga, Ceará e Grêmio na Arena do Grêmio. Um jogo que não valia nada para o Grêmio, nem o Renato Gaúcho estava no banco de reservas, mas a galerinha da base jogou, o Lima se destacou e o Ceará pediu um empréstimo para o Grêmio. No momento em que o Grêmio emprestou para o Ceará, a torcida eu não conhecia, mas ele mudou taticamente a forma do Ceará jogar. A partir do momento que, o primeiro jogo do Lima como titular foi contra o Criciúma no Castelão, naquela vitória de 3x1 do Ceará lá. E que ele mudou taticamente a equipe, ele deu mais velocidade, ele deu mais mudança tática, principalmente porque ele é um jogador que dribla muito, que ocupa muito bem os espaços, tanto na ponta quanto no meio. E ele é um jogador que mudou taticamente a equipe, o Chamusca disse que é um dos jogos marcantes da campanha por isso, aquele jogo de lá. Porque ali ele encaixou o Ceará com aquela formação tática, com o Lima tanto no meio quanto na ponta, se revezando no ataque. E foi um achado, né? A gente sempre sabe que alguns jogadores são apostas, a gente não sabe muito bem qual é o que ele pode produzir, mas no caso do Lima, ele foi um acerto muito grande da diretoria do Ceará. Vamos acompanhar agora, Vladimir, meus amigos, o que é que o Richardson falou sobre este adversário, que não tem mais pretensão nenhuma na Série B. E aí, como é que o Ceará vai se comportar e o que é que eles estão achando, né? A expectativa diante deste Criciúma. Agora é com você, Richardson. Isso é um jogo perigoso, né, cara? Porque a gente se fala que o Criciúma não briga por mais nada na competição, mas e os atletas que estão entrando, né? Vão ter uma oportunidade de talvez estar num final de contrato, num final de temporada, para mostrar seu valor e poder renovar seu contrato para o ano seguinte. Então não vamos entrar nessa bobeira de achar que o jogo vai ser fácil por isso, porque o jogo vai ser muito difícil. Eles vão tentar mostrar o seu valor. Eu acredito que se tiver alguns jogadores que não vinham jogando e que vão ter a oportunidade, vão tentar mostrar o seu valor dentro do campo. Então a gente tem que estar consciente para que a gente possa focar no nosso trabalho e fazer um grande jogo como a gente vem fazendo, e conseguir o nosso resultado e sair daqui com acesso. É isso daí, meus amigos, os craques do Sistema Verdes Mares acompanhando todo esse processo do Ceará, acompanhando essa história, onde pode ser histórico mais uma vez para o Alvinegro de Porangabuçu, após seis anos, e agora eu estou aqui com o craque... André, tu tinha uma resposta só para a gente encerrar rapidinho, para o nosso querido Del? Eu vou colocar aqui o fone dele, só para ele acompanhar um pouquinho aqui. Eu só gostaria de parabenizar o trabalho. Sobre o ursinho. Eu gostaria de parabenizar o trabalho desse monstro sagrado chamado Del Luiz, e saber que a torcida... Tem um torcedor lá no Passaré, o Gorila, que ele está na escuta, aliás, não está na escuta, está assistindo o programa. O Gorilão. O Gorilão está assistindo o programa, e sem dúvida torcendo por um belíssimo trabalho. É uma redundância dizer que você vai fazer um belíssimo trabalho. Um abraço, Andrézinho. Um carinho muito grande por você, pelo Antero, por todos que fazem parte dos craques da Avenida do Sistema Verde Mares em geral. Um abraço para você, meu ursinho querido. O que é o Gorilão? Você falou do ursinho, agora explica essa história de Gorilão. Vai olhando para a câmera, vai, Del. Não, o Gorilão foi um pedido que o Tom Alexandrino colocou no Caio Ricciardi, e acabou caindo em mim, né? Foi. Mas o Gorilão do Tom Alexandrino é o Caio Ricciardi mesmo. É o Caio Ricciardi, né? É isso aí, corrigido, após oito anos, seis anos de Série B. Vladimir, muito obrigada pela sua participação, e você já está contratado também para ser comentarista com a gente. Opa, com certeza. Muito obrigado, Denise, obrigado a todos aí do estúdio. É sempre um prazer participar. Valeu, a gente volta a lembrar que tem essa edição da Grande Jogada, logo a partir das oito horas da noite, após a partida, para que a gente possa mostrar o pós. É o pré-jogo e o pós-jogo aqui na TV Diário que você acompanha. Del, Doro, Luiz, muito obrigada pela sua participação. Um abraço, Denise, obrigado. Um abraço, Antero, um abraço, André. Valeu, Antero, André, agora é com vocês. Até mais tarde, hein?